Boa tarde! Você acompanha agora o desempenho no mercado financeiro desta sexta-feira. Os principais índices acionários do mundo não definem tendência na sessão de hoje, com os investidores repercutindo dados em direções opostas nos Estados Unidos. A primeira prévia do PIB norte-americano, referente ao segundo trimestre deste ano, apontou crescimento de 2,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. O dado do trimestre veio apenas 0,1% abaixo do estimado. No entanto, pressiona negativamente o mercado, na medida em que mostra crescimento ainda bastante inferior na comparação com o registrado nos anos anteriores, que tiveram taxas revisadas para baixo. Em sentido oposto, o índice de confiança do consumidor norte-americano recuou para 67,8 pontos em julho deste ano. Apesar da baixa, o número veio melhor do que o esperado pelos economistas. E a atividade industrial na região de Chicago avançou para 62,3 pontos em julho, ante 59,1 pontos em junho. Analistas estimavam 56 pontos para este mês. Na Europa, os índices acionários encerraram a sessão em direções opostas, também acompanhando o desempenho de Wall Street. Por lá, hoje foi revelado que as vendas no varejo alemão cresceram 3,8% em junho deste ano em termos nominais e 3,1% em termos reais. E nos 16 países que acompanham a zona do euro, o índice de desemprego ficou estável aos 10% em junho. No âmbito corporativo, a Renault anunciou ter reportado lucro líquido de 823 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, revertendo o prejuízo de 2,7 bilhões de euros registrado no mesmo período do ano passado. Já a controladora da Airbus revelou lucro líquido de 82 milhões de euros no segundo trimestre de 2010, com retração de 61% na comparação com o mesmo período do ano passado. Por aqui, persiste o movimento comprador, com os investidores otimistas diante dos balanços da Vale e da Rede Car. A mineradora anunciou ontem que seu lucro líquido disparou 344% no segundo trimestre deste ano. No mesmo período, os ganhos da Rede Car avançaram 9,1%. Na renda fixa, os juros se ajustam para baixo. Há pouco, o DI com vencimento, em janeiro de 2011, apontava a taxa anual de 10,76%. E no câmbio, o dólar comercial fechou a primeira etapa dos negócios em baixa, vendida a R$ 1,76. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Música Música Música